Ladies and gentlemen, hoje o Thiago Reis me falou um desafio muito incrível. Duvido! Thiago do céu! Duvido! Eu hoje nesse vídeo, eu minha pessoa vai subir nesse negócio aqui e vai cair. E tá vazio. Tá vazio. E hoje rapaziada, estamos aqui com uma mega bola. E velho, hoje nós vamos fazer cagada aqui nessa casa. Hoje nós vamos fazer armada aqui nessa casa. Mano, o Thiago, ele fez um desafio aqui em casa, que ele pulou lá de cima, aqui no colchãozão inflável de BMX dele. E velho, o Thiago me falou pra eu entrar dentro da bola gigante e pular lá de cima com a bola gigante. Ai meu Deus. Nossa, levou um couro, eu não deixava. Vixe! Vixe! Vai cair. Coronado, você que tem a lei da imortalidade, você pularia lá de cima por 10 mil reais? Eu tenho a lei da imortalidade, não da burrice. Tá louco, velho, eu vou morrer. Mano, você tem coragem de entrar dentro do bolão? Você falou? Cinco. Ah tá, então eu vou. Ah tá. Tá louco. E aí, Thi, você vai entrar, Renatinho? Tem coragem? Mano, eu não vou entrar, é um desafio seu. Ah não, mas alguém tem que ir comigo. Eu vou pular de umas maneiras diferentes. Mas você vai pular? Vou pular normal. Eu nunca pulei lá de cima aqui embaixo, mano, nunca. Não, você testa. Você tá louco. Aí você pula uma vez sem a bola e depois você vai com a bola. Então, eu vou ter que pular primeiro sem a bola e depois com a bola. Que brudinho, velho. Mano, quem que pulou lá de cima? Eu, até eu pulo. Você pula? E com a bola? É do terceiro andar, você é maluco. Tá do terceiro andar? É, do terceiro andar. Ali, ali tá louco. Tá louco, ali é fácil. Lá de... Pula o espelho e cai de costa. Não, não. É picadeira, tá maluco? Não, mano, aqui do segundo andar, rapaziada. É um desafio, não é um amor instantâneo que a gente quer aqui no vídeo de hoje. Velho do céu. Mano, vamos pular ali. Você tem coragem, né? Pular do segundo andar aqui no colchão inflável? Com a bola gigante, Thiago, me deu esse vídeo, bobo. A gente vai dar a bola, eu vou pular ele. É, velho do céu. Com a bola gigante, você tem coragem? Deixa a bola outra ali. Tá peidando? Não, eu tô se viçando assim, ó. Mas vamos lá, você vai se não morrer, né? Você vai estar com a bola aqui? Não, eu vou estar com a bola lá. Ah, e eu vou pular com a bola aqui. Ainda vai empurrar ele. É. É. Você tem chifre, não é asa, não dá. Cala a boca, ô chifrudo. Tem que ficar na cola, empolher dentro da bola. É, tem que ficar lá dentro, mano. Tô com medo, velho. Mano, eu tô com medo. A bola é errada, viado. Cai no céu. Não, já pensou? Cai aqui no céu, não trove das asas. Hã? Mas a bola tá protegendo. Ah, tá protegendo. Acho que dentro da bola você sacoalha tudo. Não, de verdade, não vai dar nada. Não vai dar nada. Nada porque acontece muito. Duvido. Mano, eu vou fazer um teste. Eu vou sair correndo. Eu vou pular aqui. E vamos ver se esse colchão gigante do Thiago vai amortecer a queda. Se tudo der certo, mano, eu vou pular com a bola gigante. E aí, Gui? Tem coragem ou não tem? Hã? Você cai e para. Com a bola eu acho que vai ir, mano. Até... Vai... Vai cair e vai rolar. Mano, a gente tem uma plateia ali. Ô, Thiago, você tem coragem? Oi. De ir com a bola? Tá com você aí, então. Você começa. Você começa, então. Você começa. Ô, Thiago, Thiago, Thiago. Ô, Thiago, você começa? Você que quer começar? Na hora que vai subir lá, eu já vou chegar a fulano do jeito. Você vai falar, nooo... Tô demorando, então, mano. Eu não tava aqui ontem, né? Não, eu não tava. Mano, na hora que eu vi esse colchãozão. Participou, perdeu. É, então, perdi, né? O Gabi disse que deu um pulo da hora também, né? É, mano. Olha lá, ó. Esvaziou. Vai furar a lona com a sua barba? A barba não é um arame, não. Tá despedido. Olha lá. Olha. Isso é chifro, não é gato, não. Vai, pula de novo. Mano, esse bagulho que você comprou, Thiago, é a melhor coisa da casa, mano. Se eu tiver dinheiro, até dá uma metade pra você. Mas não tem, eu não vou dar, não. Vamos lá em cima, Rê. Vamos subir lá em cima. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar. Segura o saquinho, Bruno. Vai, vai, vai. Chama, chama. Cadê a outra? Olha que saque. Ai, eu. Eu. Você espetou com o seu chifre. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus do céu. Canto. Ai, ai, ai. Vixe, ela vai até gigante. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, parece um coxãozão. É, não vai ter. Hã? Não, dá, não. Isso vai encher um pouco. Ai, meu Deus do céu, viado. Tá enchendo, tá vendo? Ô, tô com medo, mano. Ô, tô com medo. Que, Tec? O Tec colocou o pé aqui e escorregou assim. É, pronto. Não ia cair nem no coxão, ia cair bem aqui, ó. Só na madeira. Misericórdia, mano. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Tá, vamos pular. Tá louco? Tá enchendo. Tá louco. Tem que esperar um pouco, você não bate no chão. Bate no chão, gente. Tio, ó. Agora é sério. Papo adulto aqui. Papo de adulto. Tô vendo. Adultei vocês. O Thiago que me deu esse desafio, rapaziada, ele gravou esse vídeo ontem só pulando. Aí você vai me mostrar como pula, depois eu vou pular primeiro, depois eu vou pular com a bola. Como você vai ficar certinho na bola, a gente vai colocar você aqui, só vai fazer assim, ó. E eu quero pular também, tipo, eu quero dar um impulso pra pular. Não, eu quero dar um. Tá louco. Não, tem que ir chamar ainda, né? Ah, você tá maluco, mano. Fica na soltura, hein? O bagulho fica gigante, rapaziada. Gigante. Um enorme. Loco. E aí, treino, tem coragem? Sem bola, né? Não, com a bola. O desafio, com a bola. Não, primeiro eu vou pular sem a bola. Sem a bola. É. Vamos se pular com a bola, aí a gente vê. Nossa, Leandro, doideira, mano. Mas essa bola aqui é retardada, você pula e pula. Mas será que ela vai parar ou ela vai continuar? Então, eu acho que ela vai continuar rolando. Não vai, porque ele murcha e te absorve. Ah, vai ser de boa. Não, já vai ser de boa. O Teco, você falou o que é primeiro, quer ir? Teco! Quer ir? Primeiro? Ele é louco. Ele não tem amor à vida dele. Mano, deixa o Teco ir primeiro, então. Ladies and gentlemen, tiramos a pauta também. Não sei se o vídeo vai ser concluído, porque eu estou com muito medo. Tá fora, Tiago, você tá louco? Sai daí, mano. Não, não, não. Ai, 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 morreu. Ai, 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 morreu. Não, não. Tá, porra. Não, não quero mais. Saiu vivo ainda. Matado do céu. Ó o Gabi, vai seguero, o Gabi. Não, não. O Gabi vai, o Gabi sai. Meu Deus do céu. Mentira, mentira, mentira. Você tem chifro com essa? Não, meu. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não, não! Não! Mentira, galera! Vem, Renato! Vem! Vem, Renato! Ai, meu Deus do céu! Vem, vai, vai, vai! Só uma vez, só uma vez! Corre e pulou sem nada! Coronado, coronado, coronado! Não, você apaga! Eu não segura a cama! Eu sou funcionário! Vai, patrão! Vai! Vai, coronado! Vai, mano! Eu tenho muito medo! Nossa, velho! Vai, Bruno, então! Eu vou, então! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Eu quero ser foda da minha vida! Ai! Mano do céu, velho! Ai, eu quero pular assim! Cara, é muito moço! Igual o Bruno pula, eu quero pular! Nossa, velho! Vai com a cabeça! 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 Vai sem! Você vai mesmo? Eu vou pular! Ai! Olha, eu não vou nem pisar aqui! Eu vou pisar aqui e vou pular lá! Misericórdia! Aí chega aqui e escorrega, derrapando assim, ó! E agora? E agora? Não, pula em pé! Tá em pé! Puxa! De costa! De costa! De frente também não é muito bom! De costa! Misericórdia! Lá vai! Achei que ele ia chegar pulando! Lá de baixo parece fácil! 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 Minha vez que eu me pulei, eu tive que pular! Lá da frente! Se eu pular, você pula? Eu pulo! Eu pulo! Eu tenho que pular na bola! Vai! Vai! Meu Deus do céu! Ai! Mano, eu consigo ver! É ruim no ver! É ruim no ver, mano! Vai! Vai de olho fechado! Vamos em baixo! Vai! Vamos aqui! Vou pular no Gabo e da druca! Pule aí! Vai! Verde! Vou ensinar! Vai! Durão! Vai! Durão! 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 Desc cool! Ó o Gabo! 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 Durão! Ó o Gabo! Vê! Mano, eu acho que eu pular daqui, assim ó! O homem que ele não morreu, você viu aquela mamobra? Morrem essas pessoas! Então... Vai, Léo! Vai, vai! Vai mesmo? Abre aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Você faz essa burrinha? Tá, pô! Vai, decosta! Só tem, parece que tá puxa! Se eu vou falar assim, vai! Vai! Você falou assim, vai! Vou! Vou logo no sequência! Então vai, então! Pum! Pum do céu! E ele vai na bênção do Senhor! Ai, quebrou as pernas! Tá aleijado depois desse burro! Pé de pé é ruim! Posso ficar com seus pés? Você não tem mais perna mesmo? Eu pulei de pé também! Foi horrível! A cabeça não pesa? Não! Pesa! Ai, meu Deus! Perra ela no chão, a cabeça vem depois! Pega de pé é muito ruim, mano! É ruim, né? Vai de ponta! Vai você, Marcio! Pula lá! Pula lá! Pula lá! Pula lá! Pula lá! Que dia depois você ia? Pular juntos dois! Vai, Marcio! Vai, Marcio! É o mato-mata! Mato-mato! 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 Mano, tá muito medo, rapaziada! Eu pude pra morrer, mano! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Marcio! Vai, Marcio! Vai, Marcio! Vai, Marcio! Vai, Marcio! Vai, Marcio! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Não vai machucar! Mano, eu vou até pular de novo, mano! Quero ser o linguizinho! Vai, Marcio! Vai, Marcio! Quase morreu! Ai, Marcio! Ai, Marcio! Ai, Marcio! Tá louco, viado! Não faz isso! Não faz isso! Vai, Marcio! É, acertou a errar uma vez, pelo menos! Viado, é um inimigo, mano! Nossa, velho! Quase que ele caiu no chão! Já tô morrendo de medo! Vê se dá pra puxar! Não! De boa, cara! É de boa! O Léo falou duas vezes já! É mesmo, é mesmo! Vai, só vei, só vei! Eu enchei um pouco de acolo! Só que acabei não gravando a GoPro, essa senhora quer ver meu celular! Se alguém quiser ver no Instagram, vem entrar lá no Instagram e ver! Lógico que não é! Vai mudar take pra mim! Olha lá! Vai, vai, ô! Regão! Isso aí é aqui, mano! Pô, você viu que eu quase escorrentei, mano? Se eu morrer... Ah, não! Você escorreu, você quase morreu! Isso sim, mano! Vai, 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 primão! Mano, você é da minha família, mano! Sai de perto de mim todo mundo! Não, sai da minha família, vai! Não, você quer pular a primeira vez em pé? Pula! Só pra você sentir! É muito ruim! Não, vai! Deitado! Pula e deita! Não é cheia de empurrar não! É, mano! Pula! 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 Mas é de boa, não é? É, é de boa! Aí, você vai com isso! Vai, Renato! Não! Não! Vai, Renato! Vai com os dedos! Vai, Renato, você consegue! Vai, Renato! Eu sou um bom treco indo, mais uma vez. Mano, de verdade. Ô, Tec, você falou que você ia na bola, mano. Vamos pro desafio da bola? Pula normal, só pra me ver o jeito que você pula. Como? Normal. Só normal, vai pular. O jeito que eu vou fazer? Se você quiser melhor, ó, fica aqui de lado. Tá, mas é o jeito mais fácil. É mesmo. Mano do céu, que é um medo. Não, mano, não vai. Se eu pular, tá? Se eu virar um mortal, você pula. Então vai. Se eu virar um mortal, você pula. Eu vou. Tá, gente? Mortal, de dedinho. De dedinho. De dedinho. Então vai, então. Eu vou virar um mortal. De frente, Léo. De frente, claro. Tá louco. Quero só vir. Olha o mortal. Será que eu morro? Eu quero ser lindicinha. É? É agora. Ah, eu nem quero virar um mortal. Eu quero pular. Ah, não. Eu não quero não. Vamos pegar a bola. Terra, viva a bola. É, acabou. Você ia ter esquecido a bola. Eu quero a bola aqui, rapaziada. Eu só quero saber se o Renato vai ouvir você. Eu vou na próxima, hein? Então vai. Deixa eu tirar minhas coisas. Vai, Teco. Teco, você é o primeiro. Ele vai pular dentro da bola. Você vai pular dentro da bola? Você vai pular dentro da bola em você? Você vai pular dentro da bola? Você vai pular dentro da bola? Pode, pode. Pode. Deixa eu pular primeiro. O Teco é a nossa cobaia. É o Glória Teco. Vai, Teco. Você vai pular dentro da bola. Eu sei. Então vai. É agora, é agora, é agora. Ainda é de sumir até ela ver, moleque. Caralho. É o meu burro, hein? Não, não. Vai sozinho, vai. Vem pegar a bola você, Teco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O desafio é esse. Vai. O desafio é esse. 3, 2, 1. Morreu. Top. Agora eu vou. Joga, Teco. Sobe a bola. Tá vivo? Tá vivo? Vai, joga. Duvido. Ah, não vou certo. Quero o seu linguincinho, você vai ver aqui em cima. É aquela aqui, Teco. Teco, carga ele aqui, ó. Vai cair pra baixo não fica a bola, velho. Mas vai subir a escada. Vai, 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 vai. Ui. Caralho, não é certo. Vai. Pula aqui, Teco. Tá falando alimentar o seu funcionário. Vai, pode ir. Não, é agora eu sei. Vai, Léo. É, tá com o link, mano. É, tá com o link. Meu vídeo desafio não é? Logo, ele vai fazer isso. Poxa, tira a mão de mim, Marcos. Vai tomar no pulo. Pô, verdade aí. Vamos parar? Vamos parar? Vai, pula louca, Léo. Vai, pula aí. Vai, pula aí. Parece que eu ia pra um knockout. Olha a trita, olha a trita. Você bate a cara na bola. Sério? Eu acho que eu vou pular de bola. É agora, Léo, é agora. Entra dentro dela que eu te picudo. Mas eu pulei. Eu estou brincando que ele vai pular. Eu pulo de novo. Ah! 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 Quero ser um cachorro. Não, ah! 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 Ô, Marcos, não veste o colete, não. Calaxão não é bom veste o colete, não. Não, não veste. Eu vou tirar o colete. Ih, já afinou. Ah, eu estou... Vai, pula. Vai, pula. Vai, mano. Mano, agora você vem com a respeita. Pode se gravar. Agora você vem com a respeita. Mano, mano, não nem quero me ativar. Você tem que parar isso, biarro. Mano. É agora, é agora. Eu vou gravar aqui. Se joga, se joga. Se joga, se joga. Mano, eu vou gravar um bicho só pra você. Vai, pula. Você está gravando. Sai, perca. Não, vai, 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 vai. Mano. Só se joga, viam. Bico dele. Vai, vai. Empurra ele. Vai, vai, vai. Vai logo. Pulou. Pulou. Ah, moleque doido. Pulou mesmo. Tá igual o cocô. Apareceu um sapo coruru. Apareceu um rolo, seu rolo. Um sapo coruru. Mano, na moral, velho. Um sapo coruru. Vai, vai, vai. Opa. Iiii. Vai, 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 vai. Segura. Ele não caiu. Segura. Galera, fez mal pra ele. Vai, boa, 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 boa. Valeu. Boa, rapaziada. Vou deixando esse videozão por aqui, mano. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Não vou, não vou. Não vou. Vai fora. Falou. Ah, mano. Os moleques viram, não. É pular. Vai, miadão. Eu propus o desafio. Se você aceitou, você tem que fazer. Vai, já. Vai ser igualzinho a eles. Não vai, já. Vai, mano. O jeito que eu pular vai ser igualzinho. Se você não pular, você não vai saber como é ser o video. Como é que foi o video. Não, já sei, já. O video foi de BMX, mano. Daqui? É. Tá louco. Te juro por Deus. Foi mesmo. Assiste no canal dele lá, Pé Correio, pra você ver. Ai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, você consegue. Então vai, mas eu vou pular. Coloca. Vem aqui, ó. Eu vou pular e vou arrumar lá embaixo. Ah, isso. Vai lá, arrumar. Vou arrumar. Só fica para de ir. Isso, e joga. Isso, isso. Ah, o Thiago é um pão, pai. Ele não sentiu fazer cagada. Deixa eu pular lá embaixo. Sai nem que eu vou usar pular lá embaixo. Ah, eu gosto quando o Thiago pula. Ele vai no máximo pra descer. Vai te dar, vai te dar, vai te dar, vai te dar. Uou. Da porra, minha volta. Boa, Thiago veio no invalo, Thiago. Ô, Thiago, você tá com uma criança agora, moleque? Mano, eu tô passando mal, velho. Eu tô com medo. Vai, mas vai ter que ir. Olha, ele tá arrumando aqui, ó. Eu vou pular, Léo. Ô, eu vou arrumar mesmo. Viado, eu fui cobaia. Eu sou viado, eu fui cobaia. É, man. Vai, eu vou, eu vou ir. Eu fui, eu fulo cobaia. Não, pai. Se você for, eu vou depois. Você vai ver? Eu vou aqui. Agora? Pula só o pulo, vai. Eu pulo, então. E você vai pular de volta. Tá boa. Vai, ó. Pode ir. Vai, vai. Ai, você vai lá. Ai, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Vai jogarzinho, sobe aqui. Só aí, pula. Sapão cururu, sapão cururu. Ah, não, muito alto, mano. Juro. Moleque, sapão cururu. Ai, meu Deus do céu, ruim. Mano, não empurrei, mano. Não, eu não vou empurrar, tá louco? Pera aí, meu coração tá ruim. Calma aí. Que coração? Ai, meu Deus. Ó, mano, eu empurro. Se empurrar, não é mancada. Calma, não empurrar. Ô, pera aí, você foi com a mão aqui dentro, Bruno? Aham, tem que ser. Tem que ser, isso aqui é uma bola sai. Bate, mas não vai. Eu não sei que ele foi sincero. Uh, meu Deus do céu. Ah, eu vou aí, já. É, se foda. Fui, fui, fui. Três. Não, calma aí. Dois. Um. Vai, meu filho. Eu tô comendo a escorregar aqui de novo. Não, filho, você quer sumir assim, assim, não? Se eu não for, agora você não consegue. Vai, meu irmão. Olha aí, eu tô pensando. Não, pula reto. Ah, eu acho que não vou quebrar nada, né? Não, não vai quebrar nada, né? Não vai quebrar lente. É. Não vai quebrar lente, não, tá bom? Foda. Foda. Não, mano. Foda louco, Léo. Não, não. Não, não. Dez peste é só bola de morta. Mano, eu juro mesmo, é verdade, mano. Eu sei. Tô com medo. Não, meu irmão. Tô pra caramba, mano. Quero. Quer que eu voa um? O Thiago vai pular, mano. Eu tô com muito medo, mano. Ah, velho. Tô com medo. Ah, você vai pular, rap. Porque quer, tem? Tá dando alguma cara de decepção? Nossa, eu tenho que pular, ó. O primo pulou, mano. O primo pulou. Não vai envergonhar a família, hein, 06. É mesmo, tio. Ah, tio, ó. Você vai ver, mano. Dentro da bola é de mais difícil. Vai ver, moxa. Ó. Mano, caracito. Meu Deus do céu, Thiago. Nossa, Thiago, você foi perfeito Nossa, mano Vai de novo Não dói nada Só que fica bem fresinho Nossa, meu pescoço é só Não vai conseguir Vai Eu tô com medo Tô de cara É, sabe aqui, ó Joga no meu cali, vem Mano, eu tô com medo Vai, Léo Cara, viado, eu vou desistir Ah, não, não foi, mano Fraco sem talento Sabe o que você é? Não, mano Fraco sem talento Ah, não, mano Não desistiu Fecha o olho Se eu for, você vai? Ah, eu não fui, mano Tô com muito medo Se eu for, você vai? Eu vou virar de costas Tipo, um mortalzinho assim Vai, Loco Então vai, Loco Vai, Loco Isso aí é uma porra Ah, não, foi topo Ah, não, foi topo É mais de boa aqui Do que sem nada É mesmo? Ai, eu preciso de pessoas que me motivam Pura borracha esse aqui, viado Então vai Vai, um pulinho, vai Mano, é um desafio difícil pra mim Que eu tenho medo de altura Pro vídeo fica legal, ó Ah, mano, eu queria desistir Falar, eu desistir desse desafio Não, não, não pode Não pode desistir Se desistir, a gente vai dar dislike Vai, vai, vai Coloca ali Para ali em cima E faz assim, ó Aí Fala ela Ah Tá, vai Vou até filmar essa, vai Quero só uma vez Vai, bebê Pode ir, confia Eu vou mandar Isso Eu vou mandar 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 Eu tenho que entrar E já pular Não posso ficar ali dentro Então vai Então já vai Já que já vai Já vai Já coloca e já pula Aí Vamos fazer o seguinte Eu não quero cair pra frente É de verdade Não, ó Não empurro Não vou Mas você me segura Aqui, aqui vai me não cair Aí eu vou pro lado Então vai Segura ele aí, vai Sobe, pode subir Não, pode ir, vai Vai, mas eu tô com medo Vai Põe os dois pés e se joga Põe os dois pés e se joga Põe os dois pés, Léo Só subir mais um Pode subir, pode subir Aí, vai Tô segurando Só se jogar lá pra frente Não consegue Não consegue, só vai ser uns 5 minutos É melhor Ele tá com medo É melhor É difícil mesmo É doideira Era um desafio Difícil Tá com medo Deixe Não, diabos Não é medo Eu tô tendo uma crise Mas a hora que entra ali dentro Dá um Não, é que fica tudo embaçado Né, mano? Você não consegue Não, cuidado Bala no coração, mano Eu juro pra você, mano O desafio que você fez Você fez A hora que ele entra ali dentro É Tá com medo Foi massa Foi massa Mas vai desmontar Tua porra aqui hoje Eu não quero mais nem ti Mas vocês falarem Mano, juro Ó, eu nem quero mais brincar com esse negócio Mas vocês falarem de verdade Pra me ficar Eu pulo esse negócio um dia Mas eu hoje Eu não recebo nada por isso Acabei pegando essa cena Você também? Mas eu fiquei lá esperando ele pular E eu Eu também Eu capturei essa cena Eu também, mano Nossa, essa comprou essa lente Não passou o leu Deixa eu ver se dá certo É uma cena que eu quero fazer Vamos ver Passa por cima agora Tá embaixo Eu quero sua linguiçinha Se você fizer isso aí Sem morrer Vai com Deus Mas seria legal, hein Vinha aqui assim, ó E virou mortal Tá bom Ia cair direto na cova Mano Desculpa decepcionar vocês, gente Eu estou decepcionado comigo mesmo Os meus amigos decepcionados Olha aqui, ó Olha lá Olha lá Olha lá, ó Tony, viu? Não aconteceu nada com você Você nem pulou com nada Ai, tá que eu vou dar mais um pulo Eu não pulo É meu filho pra descer Tiago, ó Tiago é retardado Uai, meu Deus do céu Tiago Nossa, mano É, eu também não Eu também não consigo, velho Tá fingindo só pra dizer que não gasto o dinheiro dele à toa, sabe? É É tão legal assim Ai, meu Deus do céu Mano, um dia Eu pularei, mano Índia Eu vou Vai, vai Todo mundo dá o último pulo Vai acabar o brinquedo Mano, eu desisti Eu queria ter desistido desde aquela hora que eu saí correndo lá Que eu não tava com medo de pular Tentei pular de verdade, mas não consegui Primeiro a pessoa a pular isso aqui fumando Duvido Vai mandando bolinho Uau Tá abriu lá Vai afumar, né? Tá abriu Vai Vai gado Ai Nossa, mano Esse povo é doido, velho Gente, eu vou tentar conseguir ter mais coragem Vou gravar o vídeo com a bola gigante Eu não consegui, arreguei mesmo Não Mano, eu tentei, mano Vocês viram tanto que eu tentei Não foi brincadeira Mas é isso, gente Se vocês gostaram, deixa o like Se vocês querem esse vídeo, mano Eu tomo mais coragem Eu tento de verdade Eu tomo meu coração Eu pulo mesmo nem que eu queira de uma perna Olha, viu? Pular sem ar ali dentro Você vai? Pulo Vai Vai, mano Vai Ela falou, falou, falou E nem pulou nenhuma vez Ai, meu Deus do céu Então é isso, rapaziada Deixa o vídeo Se gostou, mano Deixa o like Valeu, falou Fui Música 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 Música